Erikson, bom dia. Queria que você comentasse essa sua nova fase no Botafogo agora, quatro jogos consecutivos aí de titular com a camisa do Tricolor. Falasse também um pouquinho do esquema defensivo. No último jogo você não teve o Bernardo Chapo, teve o Alisson ali jogando do seu lado. Bom dia. Tudo bom? Bom, graças a Deus, uma nova fase que a gente está vivendo. É um trabalho que acho que agora a gente vai conseguindo colocar mais em prática ao longo do tempo. Fiquei muito tempo também sem conseguir jogar. Mas agora feliz, feliz de estar jogando, de estar podendo participar, espero que continue. E sobre o Alisson, o Chapo, o Rafa, está todo mundo muito preparado. Acho que a gente vem tendo bons treinos aí, implantando coisas novas, né? Que a gente vai ajustando ao longo do tempo. E acho que todo mundo está no hábito a jogar. Isso vai ser bom para o Botafogo. Erickson, bom dia. Você é um jogador que a torcida tem bastante identificação, por ter feito parte do grupo que subiu da Série C para a B, continuou no clube, mas esse ano, como você estava falando, teve muita dificuldade para conseguir ter a sequência com o Paulo antes. Estava jogando mais em Copa Paulista. Então, eu queria que você contasse para a gente o que passou pela sua cabeça nesse momento aí, de poucas oportunidades, só jogando Copa Paulista, você chegou a repensar a sua continuidade no Botafogo. Conta como é que foram esses momentos para você, de poucas chances com o técnico que estava antes. É difícil, cara. Mas, assim, eu acho que não é a primeira vez e nem vai ser a última, que isso vai acontecer durante a carreira. A gente tem que estar preparado para tudo. Repensar sobre estar no Botafogo, eu acho que não, mas, assim, a nossa carreira depende de estar jogando. Então, claro que a gente começa a ver outras portas, outras saídas, porque eu precisava jogar. Eu tinha vindo de um ano de lesão, como vocês sabem, e ficar mais um ano sem jogar, para mim, estava sendo ruim. Na Copa Paulista, pouco sabe, mas eu estava jogando com um tornozelo inchado e estava tentando fazer de tudo para estar ali dentro, dando o meu melhor. E eram as chances que eu tinha e eu tinha que tentar aproveitar naquele momento. mas trabalhei muito, 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 muito. Esse grupo, eu reforço aqui sempre, desde que eu cheguei, é um grupo muito bom e todo mundo se ajuda, entre os jogadores ali, a gente está sempre se fortalecendo. E a minha família, me apego muito a Deus também, que foi o que me manteve firme, para continuar trabalhando e estar preparado para quando chegar a ser uma oportunidade. Erickson, em relação a isso que você comentou, da sua permanência ou não no Botafogo, como que estão já as conversas com a diretoria botafoguense? Tem um campeonato paulista novamente aí pela frente da primeira divisão? Eu ainda tenho contrato, até final do ano que vem. Então, meu foco hoje é aqui. Então, a gente ainda acabou não tendo nenhuma conversa, acho que até por esse fato de ter um contrato aqui ainda. Mas, eu acho que decorrer aí do tempo, se for para continuar assim também, a gente vai sentar, vai conversar e vai resolvendo tudo aos poucos. O Erickson Zanardi já demonstrou que ele gosta de um time que gosta da bola, que tem a posse da bola e com os zagueiros participando, com os zagueiros com mais velocidade, não só rebatendo bolas. Você jogou até já de lateral no Botafogo, tem isso como um ponto forte. Isso pode ajudar você a se consolidar mesmo como titular, ter essa sequência. E como é que foi o papo com o Zanardi? Até a sua chegada, você botou a se titular primeiro com o Ivan Izzo e depois manteve com o Zanardi. Ele teve uma conversa com você, até uma orientação para que você pudesse ajudar nesse começo de construção lá de trás? Cara, eu acho que a gente não chegou a ter uma conversa de parar para ele poder falar algo do tipo. Eu acho que foi indo, porque é muita coisa, ele precisava passar muita informação para todo o grupo, não só para um individual. A gente teve as conversas individuais, mas eu acho que é um pouco mais nítido, pela minha característica, de querer ficar um pouco mais com a bola, de querer jogar e tal. Então, eu acho que foi muito natural, mas é um esquema que a gente, que eu, o Chapa, a gente gosta muito também, de ter a bola no pé, poder criar também, não só ficar tirando bola para tudo quanto é lado, quando tiver que tirar, vai tirar, mas também a gente poder ajudar na construção, quando der, para poder todo mundo participar bem do jogo. O Erickson, e uma das perguntas aí para você, nessa entrevista você citou que ficou lesionado um período, e no último jogo contra o Operário, infelizmente, tivemos a contusão do Felipinho, que vai ter que passar por cirurgia. Está certo que foi uma pancada ali, mas está acontecendo muitas contusões no joelho, não só no Botafogo, como também no futebol mundial, no exterior também acontecendo muito. E o que se deve tanto a isso? Você acredita que a carga física é muito forte hoje? O jogo ficou muito rápido? Você acredita que é natural isso do futebol? Eu acho que é uma fatalidade gigantesca. Muitos dos acontecimentos dessa lesão é uma fatalidade mais nítida do que o jogo ficou muito mais rápido, muito mais forte. Então, tem horas que a gente... É muita coisa a pensar ali no momento, e se a gente não tiver um trabalho, às vezes, cognitivo ali rápido, de pensar, de poder agir, de força, de estabilidade, isso acaba sendo afetado, porque o joelho é sobrecarregado por outras fases do nosso corpo. Então, a gente tem que estar preparado de todas as formas. Mas, é como eu falei, eu acho essa lesão muita fatalidade, desejo uma boa recuperação para o Felipinho, para os dois Matheus também, que aconteceu, o Robinho, o Leandro, graças a Deus, também está voltando. Então, assim, é difícil, eu já passei por duas também. Não acho que tenha sido falta de força para mim, ou falta de velocidade, falta de qualquer outra coisa, eu acho que realmente é uma fatalidade. E como você falou, né, Erickson, você se sentiu na pele, foram duas vezes, duas lesões como essa, duas cirurgias, o jogador acaba perdendo praticamente um ano da carreira com essa recuperação, você passou por isso. Internamente, como vocês têm conversado com os jogadores, né, porque o Maciel está para voltar agora, mas não dá para saber se ele volta em últimas rodadas, ou se só volta no Paulistão do ano que vem. É uma situação delicada e que chama a atenção por serem cinco só esse ano, né? É, a gente, claro, assim, a gente tem uma conversa depois do que acontece, né, porque a gente não imagina o que vai acontecer com a gente, mas a gente conversa, dá todo o apoio para eles, todo mundo, eu também, quando eu tive a minha, o pessoal também me apoiou demais, então, eu acho que é isso que vai fortalecendo, os familiares, acho que é um tempo para pensar também, porque é algo muito pesado quando se vive essa lesão, mas eles sabem disso, que eu estou ali à disposição para eles, não só eu, como todo o grupo, mas por ter passado por isso, eu falo sempre para eles que o que eles precisarem, eu estou ali, porque a gente vai se ajudando dessa forma. O Ericsson Botafogo ainda vive uma situação um pouquinho delicada no campeonato, está próximo ali das equipes que estão na zona de rebaixamento, e ontem tivemos jogos ali de equipes envolvidas nessa situação. Queria que você falasse, você acompanhou, tivemos Brusque e Ituano, tivemos também o jogo do Guarani contra a equipe do CRB, falasse um pouquinho dessa situação, dessas equipes envolvidas, e já em relação ao jogo contra o Sport, uma equipe aí que tem muita força jogando no seu estádio, lutando aí para subir para a primeira divisão, como você acredita que o Botafogo deve se postar nesse jogo? Você vê que é um campeonato que está muito disputado, a Série B, eu sempre falei isso aqui, então, a gente tem que ter muita atenção, mas eu acho que o principal de tudo é fazer o nosso papel, é ir lá para Recife, fazer o nosso melhor jogo, a gente tentar se encaixar rápido, poder ver as estratégias que a gente vai ter essa semana para desempenhar lá dentro, e tentar trazer os três pontos de lá, porque para nós é fundamental, então, a gente vai tentar de tudo, eu tenho certeza disso, o Zanardi é um cara que pensa muito para frente, então, a gente vai se adequar a isso, a esse pensamento dele e também vai tentar trazer esses três pontos de lá. O Erickson, a última da minha parte, é sobre o nível de futebol que o Botafogo apresentou nos últimos jogos, contra o Guarani venceu, mas foi naquela da empolgação, na disposição, na raça, o próprio Zanardi não gostou do primeiro tempo da equipe, mudou bastante o time para o jogo contra o Operário, também não gostou principalmente da primeira etapa, essa qualidade do jogo do time tem preocupado, como fazer para melhorar isso em jogos em que está afunilando agora, a pressão só vai aumentando também? Eu acho que ali é muito o sentimento do jogo, a gente vai sentindo como está, é claro que a gente também não pode toda hora sair atrás, mas é entender o jogo, as circunstâncias do jogo, ver o que está preparando ali, a gente pensa uma coisa, mas ali dentro às vezes chega e é outra, então a gente tem que se adequar rápido, eu acho que o Zanardi se adequou rápido a todos os momentos, a gente precisa de tempo para colocar todo esse trabalho dele, que a forma de pensar dele é um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando e a gente tem que o mais rápido possível tentar colocar isso para ficar da forma que ele pensa e a gente conseguir desempenhar melhor do primeiro tempo, segundo tempo, do primeiro ao último minuto.